Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje voltamos com Red Dead Redemption 2 e a localização de uma arma secreta. É isso mesmo. Mas antes, já deixa aqui o seu like matadeiro que muito auxilia no trabalho que eu faço aqui. E se você ainda não for um inscrito no canal, mano, seja muito bem-vindo também. Ativa o sininho ao se inscrever ainda hoje e faça parte dessa família, beleza? Galera, é o seguinte, pelo que o pessoal do chat mandou pra mim, chat, do WhatsApp mandou pra mim, A localização dessa arma, mano, ela fica por aqui, ó, nessa região aqui, ó, provavelmente deve ser isso aqui, ó, tá ligado? Provavelmente deve ser isso aqui. Fica próximo de onde? Fica aqui, ó, próximo de Strawberry. Assim que você chegar pra cá, você vem no mapa, ó, já aponta pra esse canto aqui, ó. Tá vendo aqui? Wallace Station. Logo aqui à direita, nesse cantinho, ó, vai ter essa mancha, que eu acho que é uma casa, alguma coisa aqui, ó. Só marcar o ponto e ir pra lá. Bora? Só vamos. Lembrando... Opa! Já pega lugar errado, Morgan. Aí. Mano, eu tô adorando jogar esse game. Quem ainda não jogou, mano, tá perdendo. O jogo é maravilhoso e até agora eu não consigo acreditar que eu demorei tanto tempo, mano. Muito obrigado mais uma vez, toda a galera que tá acompanhando. Vocês que me instigaram a jogar o game. Velho, eu tô apaixonado e não vou largar desse osso tão cedo. Na moral, mano, na moral, é muito bom. Vamos lá, vamos lá. Ó, então é exatamente no ponto que nós marcamos, tá vendo ali no mapa, ó? Tem uma casa aqui, tá ligado? É exatamente isso, mano. Então vamos descer. E vamos lá dar uma espiada. Oxi. Quem que é essa mulher, mano? Era pra gente trazer alguma coisa pra ela? Ô, desculpa, tia. Eu peguei um pão só. Nossa, a mulher ficou brava mesmo, mano. Ó, descendo aqui, pessoal, olha só. Mano, a mulher tá brava mesmo. Não devia ter roubado pão, não. Mas, galera, tá aqui, ó. Bem nessa maletinha aqui, ó. Nós podemos saquear. Deixa eu abrir. E olha aí, mano. Caraca, velho. Olha só. Vamos dar uma olhada aqui. Escopeta semiautomática. A escopeta semiautomática Burn at Freiburg traz poder e velocidade em uma única arma, apresentando uma cadência de tiro forte, recarga rápida e um carregador de bom tamanho. Essa escopeta é perfeita pra combate a curta distância contra vários alvos. Essa arma tem uma capacidade de munição de cinco projéteis e pode usar munição de escopeta regular, de chumbo incendiário, balotes e balotes explosivos. Olha aí, mano. Escopeta semiautomática. Vamos dar uma olhada nela aqui. Deixa eu sair daqui. Deixa eu ver aqui. Cuidar. É, ela precisa de um trato. Então vamos dar uma limpada. Nossa, a mulher tá xingando ainda, velho. Aí. Agora sim, mano. Olha só. Vamos dar uma olhada aqui nela mais de perto, ó. Ó. Bonitona, né? Bonitona. Agora eu só preciso ir numa cidade pra poder dar uma melhorada nela, mano. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Pronto. Galera, eu tô aqui em Rhodes. Foi a primeira cidade que eu pensei. Então vamos dar uma olhada aqui no... Aqui, ó. Na loja de arma. Não, mas eu acho que eu tenho que levar minha arma, né? Pera aí. Não tenho certeza disso, mas como eu sou novo no jogo, não manjo muito. Melhor levar a arma, né? A gente não... Ah, aqui em Rhodes eu não posso usar, mano. Nossa, viajei, mano. Viajei, viajei, viajei. Mas vamos ver, vai. Vamos ver mesmo assim. Vamos ver. Personalizar... Ah, vai deixar assim, mano. Vai, vai deixar assim. Então vamos lá. É, cadê, cadê? Aqui, ó. Escopeta semi-automática. Tá aí. Vamos dar uma olhada aqui. Mano, comprimento eu vou deixar curto mesmo. Melhorar o... Arraiamento, ok. Deixa eu ver o que mais... Mira, vamos colocar. Coronha. Olha que da hora, mano. Dá pra mudar. Mas, velho, isso aqui eu não vou mudar, não. Revestimento. Ah, isso aqui é legal. Estilos. Interessado em engravar alguma coisa? Faça essa arma sua própria. Nada, dá pra mudar, ó. Mano, eu vou deixar ela adoradona, cara. Vou deixar ela adoradona. Ferrolho. Fica linda essa desgraça. Beleza. Gravações, gravações. Vamos colocar a gravação aqui. Ah, vai, vai. Ah, completa só. Beleza. Mano, isso aqui é bonito, hein? Só que eu não vou colocar. Ó, o couro é legal. Dá pra mexer. É. É o mais bonito mesmo, é o que a gente já tá. Verniz. Verniz. Uou. Isso é legal, hein? Dá uma afastadinha aqui pra ver. Nossa, que lindo, velho. Você. Tá aí, mano. Perfeita. Perfeita, perfeita. Linda, linda de morrer, mano. Saca só, pessoal. Como que ficou bonito o negócio, mano. Olha. Linda, né? Caraca, velho. Ficou muito bonita. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Vê se dá pra... Aí. Aqui dá pra ver melhor, ó. Cara, eu adorei, velho. Adorei, adorei. Colocar aqui pra cuidar. Só pra gente poder ver mais de perto. Olha aí. Cara, ficou impecável. Impecável. Ó. Linda, né? Então vamos testar se o negócio é bom. É, o negócio é bom. Isso é louco. O bagulho é bom demais, moleque. Ai, que da hora. Fogo no parquinho é com nóis mesmo. Deixa eu vir. Cadê os cambados? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Opa! Já foi. Opa, opa, opa. Tá vindo. Cê é louco, moleque. É muito tirodeio. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Ai, mano. Relaxem, viu, galera? Eu fiz um save antes pra poder voltar depois pra não ferrar com a minha honra e nem com a procura de recompensa. Fiquem tranquilos. É mais pra brincar mesmo. Olha a galera chegando, mano. Quem mais? Quem mais? Carrega esse negócio aí, Morgan. Mano, é da hora, mano. Lota de nego, velho. Mano, é da hora, mano. Mano, é da hora, mano. É, já deu o que tinha que dar, né? 600 contos de recompensa. Corre, Morgan. Corre, moleque. Corre, corre. Que bagulho é doido. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ainda não pegou nessa semiautomática, vai lá pegar que agora vocês sabem. Só não se esqueçam de não roubar nada da velhinha, tá? Porque ela fica super pistola e fala muito palavrão. Beleza? Bom, é isso aí. Vou ficando por aqui. Deixem o like se vocês gostaram. Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter onde eu sou mais ativo e no Instagram pra participar de sorteios. Beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!